Música Nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, a UFSM realiza o primeiro congresso de direito e contemporaneidade, mídia e direitos da sociedade em rede. Sistema penal e mídia, mídia e liberdades e novas mídias serão os temas abordados em cada uma das noites do congresso. A apresentação dos artigos aprovados nos grupos de trabalhos e as oficinas temáticas integram a programação diurna do congresso. O edital, com informações sobre o envio dos trabalhos, está disponível no site que aparece na sua tela. O prazo de inscrição para o envio desses trabalhos foi prorrogado até o dia 25 de abril. Já as inscrições para os ouvintes vão até o dia 21 de maio e podem ser feitas pelo site ufsm.br barra congresso direito. No entanto, a inscrição só será confirmada após o pagamento por depósito bancário e o envio do comprovante por e-mail. Lembrando que o congresso debate aspectos das novas mídias e da sociedade em rede. Então, acesse a página do evento no Facebook e siga o perfil no Twitter para acompanhar novidades sobre a programação. Janine Apel, repórter TV Campus.